A Estadia Linguística English in Victoria é destinada para adolescentes de 14 a 18 anos de idade. Os participantes são hospedados durante cinco semanas numa casa de família, onde se vive inglês. O colégio propõe três horas de aulas de inglês por dia, de segunda a sexta-feira pela manhã. Oficinas e atividades esportivas são oferecidas durante as tardes e aos finais de semana. O colégio oferece várias atividades extraescolares, durante toda a imersão, para que os participantes possam viver em inglês durante sua estadia. Propomos visitas culturais e pedagógicas na cidade, espetáculos, viagens e muito mais. A Estadia Linguística